A vida vai torna, já vai-se em direita, e o azar que segue, esconde-se as traídas, cada empaço, fosse o correto, eu nunca fiz nada, que gastaste o tempo, e enquanto esperava no fundo da rua, pensava em ti, e em que soltei a lua, quero-te tanto, quero-te tanto. O modo que a vida, é o fim do ano, peraça, e hoje em que soltei a lua, eu nunca fiz nada, que gastaste o tempo, e enquanto esperava no fundo da rua, pensava em ti, e em que soltei a lua, quero-te tanto, quero-te tanto. E enquanto esperava no fundo da rua, pensava em ti, e em que soltei a lua, Quero-te tanto, quero-te tanto. Quero-te tanto. Quero-te tanto. Quero-te tanto. Quero-te tanto. Tchau, tchau.